Olá pessoal, estamos de volta para mais uma dúvida, mais uma resposta às dúvidas aqui no canal Pampona, na nossa playlist de Direito do Trabalho. E a pergunta hoje se refere a férias. A pergunta é quantas vezes o empregado pode faltar o serviço sem perder o direito às férias? Essa é uma questão interessantíssima, que a resposta está no texto de lei e muita gente não sabe. Confira aí, meu amigo e meu amigo, o artigo 130 da CLT. Você vai ver que se o empregado faltar injustificadamente até cinco vezes durante o período aquisitivo, ele tem direito às suas férias integrais de 30 dias. Agora, se ele falta mais do que cinco vezes, haverá uma proporção. De 6 a 14 você terá 24 dias de férias. De 15 a 23 você terá 18. De 24 a 32 você terá 12. E se você faltou injustificadamente mais do que 32 dias, você já teve férias e está reclamando de quê? Porque, obviamente, isso aqui é de faltas injustificadas. Faltas que são abonadas pelo empregador ou justificadas por uma das hipóteses de interrupção no contrato de trabalho não entram nesse cômputo. Entendeu? Aproveite para ver outros vídeos aqui dessa playlist, para ver outros vídeos deste canal. Curta, comente, compartilhe, nos ajude a disseminar o conhecimento jurídico. E mais do que isso, está com outra dúvida? Pode fazer uma pergunta aqui que nós vamos responder lá no canal Pamplona Responde. Até a próxima.